Japeri, Japeri, trem pagador partiu às 8h25. Máquina S.A.P. 21, 1147. Partiu às 8h25, Japeri. Máquina S.A.P. 21, 1147. 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 Saiu um por um! Se não quiser morrer! Eu vou me entregar. Eu tenho filho e não quero morrer. Eu vou te dar uma vez. 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 Tá acabado, pessoal! Tá acabado, pessoal! Vamos, vamos para lá, meu chapa. Matinho, esse nunca está com a gente. Vamos fuzilar esses caras. Chega de morto. Quem morreu, morreu. O que você está fazendo aí? Cai fora. Esse Zé Mané vai se ver doido com a polícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?